Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal. E agora vamos falar um pouco sobre o futuro e também sobre o que está acontecendo. Bem, o futuro de Clover depende muito de Asta e de seus companheiros e a vida de muitas pessoas estão em perigo agora. A batalha contra a Triad e principalmente contra a Dante continua. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. E hoje adianto, o mangá confirmou a nossa teoria. Dante consegue se comunicar com aquele demônio e por este motivo tem muito mais poder do que dá pra imaginar. Eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, é claro. Se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Neste vídeo de hoje eu estou aqui pra responder algumas dúvidas de vocês, algumas perguntas que bastante gente vem deixando nos comentários ou debatendo sobre isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução do Asta que está evoluindo muito. Bem, vamos começar falando sobre ele e sobre o garoto da Nente Magia. O Asta depois do time skip ficou muito mais forte do que ele já era. Ele já era um mago de alto nível que conseguia enfrentar praticamente qualquer pessoa, ainda mais com o auxílio da anti-magia. Mas ele ainda não era forte o suficiente pra enfrentar demônios que eram os alvos, que são os alvos atualmente. Bem, a própria Loropética falou que eles conseguiram lidar com aquele adversário, o demônio da magia da Kotodama, mas ele era apenas fraco em comparação com os próximos. E então ela ofereceu pra Asta e também pros seus amigos um treinamento. Seis meses de treino. Assim, eles não teriam tempo suficiente, obviamente, pra ficar tão fortes quanto mereciam ficar, quanto deveriam ficar. Mas eles conseguiriam evoluir a sua habilidade, pelo menos o suficiente pra chegar no Rank 0. O Asta, no caso, já ia além por ser de nível sombrio. Mas assim começou o treinamento e nesses seis meses que se passaram, como um flash, a gente viu o Asta voltando muito mais forte. Musculoso também. Ele já chamava as espadas pelos próprios nomes e elas se expandiam pra ele, sim. As espadas iam pro Asta, voavam até ele simplesmente por ele a chamar. Ele também era capaz de voar em cima da espada, simplesmente usando a anti-magia. E também evoluiu muito o controle sobre este poder. Ele era capaz até mesmo de arremessar a anti-magia, vários e vários flashes de uma vez só, como o Capitão Yami fazia com a magia de treva. Mesmo assim, o Asta ainda tem muito pra evoluir. Ainda mais, é claro, com o que a gente tá vendo agora contra a magia do Dante e contra o poder do Dante. Nos capítulos atuais de Black Clover, a gente viu que o Asta possuía anti-magia e por este motivo ele deveria ser imune a todo mundo. Mesmo assim, ele não teve nenhuma chance contra o rei de espada. Dante venceu ele e todos os seus companheiros facilmente, ele nem se cansou. E ele fez isso estando apenas brincando. Aquele cara, inclusive, esmagou o Asta no chão. Literalmente, ele pisou em cima de Asta. Ele deixou o garoto já na sua forma demoníaca, sem reação. O Asta não sabia o que fazer, não sabia como lidar com o Dante. E assim, a gente via que o garoto evoluiu muito, mas não o suficiente. Asta ainda tem muito poder pra dominar muito do seu poder demoníaco e talvez novas habilidades. Ainda mais agora que a gente tá conhecendo mais sobre o poder demoníaco, sobre usuários de demônios e sobre o poder do Asta também. E aí que vem uma das perguntas mais feitas aqui no canal. Se o Asta vai ter novas espadas, novas armas ou se ele só vai ficar com essas três de anti-magia? E bem, com o decorrer da obra, eu venho acreditando cada vez mais que o Asta pode ter novas espadas. Muitas outras espadas. E isso de acordo com o que ele mesmo quer fazer. Porque a gente sabe que aquele Grimório dele não é dele de verdade. Na verdade, no passado foi do Lich. E aí, este Grimório hoje pertence à Asta através, intermediado por um demônio que corrompeu completamente aquele poder. Então, basicamente, o demônio corrompeu o poder do Grimório, corrompeu a magia de espadas e as espadas que estavam ali. E assim, o Asta conseguiu utilizar elas como armas de anti-magia, como a gente tá vendo ele utilizando sempre. Mas como vimos também, as espadas estavam separadas. Sim, não estavam assim no Asta do nada. A primeira apareceu no Grimório, mas a segunda foi encontrada por Sekiren e a próxima foi pelo Lich. Ou seja, eram pertencentes àquele Grimório, mas não estavam necessariamente dentro dele o tempo todo. E aí, depois disso, depois das espadas entrarem no Grimório e se corromperem, elas passaram a pertencer ao garoto. E a gente viu isso com detalhes. Quando a gente viu no anime, a espada entrando dentro do Grimório do Asta. Aí, depois disso, ele até ficou surpreso quando começou a usar aquele poder. Mas voltando, eu acredito que o Asta, com mais domínio sobre a anti-magia, sobre o poder da anti-magia, ele possa não depender das espadas do Lich pra lutar. Eu acredito que ele, com um pouco mais de domínio, será capaz de corromper os seus próprios itens mágicos, as suas próprias espadas e tudo mais. Porque a gente já viu que ele consegue imbuir anti-magia em vários objetos. Então, Asta talvez possa pedir que sejam confeccionadas espadas mágicas, porque a gente sabe que existe tecnologia mágica em Black Clover, então espadas resistentes podem ser criadas. E assim, é claro, ele pode usar isso na batalha muito bem, criando suas novas lâminas de anti-magia. A gente sabe que isso não seria difícil de fazer, porque o próprio Capitão Yami, ele usa uma katana, e com essa katana, ele coloca sua magia de trevas, sua magia de escuridão, pra conseguir lançar ela em alta velocidade. Asta, então, pode fazer a mesma coisa, ele pode criar novas espadas pra cada um tipo de situação. Assim, isso facilitaria muito suas próximas batalhas, as suas lutas que estavam por vir. Novas espadas com novos poderes, novos itens mágicos pro Asta. Com isso, ele não só poderia ter mais espadas, como poderia ter infinitas lâminas, ou talvez qualquer outro tipo de arma mágica que ele queira. Tudo isso pra melhorar o seu uso da anti-magia, pras próximas batalhas que estão vindo no futuro. Afinal, essa grande guerra acabou de começar, e a gente não sabe quando vai acabar. A gente já tá vendo que a tríade é mais forte do que qualquer um imaginou. E eles são capazes de vencer pessoas de nível 0 e de nível arcano facilmente. O que já deixa um pouco óbvio que vai ser difícil lidar com eles, e o Asta não vai conseguir fazer isso facilmente, principalmente com o líder que é quem ele tá enfrentando agora. Então, além de dominar o seu poder demoníaco, aprender mais sobre as espadas e tudo mais, o Asta talvez possa criar as suas próprias espadas pra novos estilos de luta. Como se, por exemplo, velocidade, se fosse necessário, ele poderia usar uma katana igual o Yami. E assim vai, novas espadas de acordo com a necessidade do Asta. Tudo isso ficaria guardadinho ali dentro daquele grimório. Seria corrompida por ele quando o Asta a enviasse lá dentro. Afinal, no início da obra, tudo isso foi feito de maneira inconsciente, as espadas entrando ali, sendo corrompidas e tudo mais. Mas com o decorrer de Black Clover, e com ele dominando mais sobre o seu grimório, entendendo como funciona o poder demoníaco e a sua parceria com o demônio lá dentro. Tudo isso faria com que o Asta fosse capaz de fazer grandes feitos, inclusive corromper as novas lâminas. Afinal, ele vai precisar proteger muita gente a partir de agora. Pois a gente viu que, principalmente pela vontade do Dante de deixar Asta enlouquecido, ele acabou ferindo muito um dos seus companheiros e a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. O Dante acredita que não só o poder demoníaco, mas também a humanidade, tudo seria derivado e teria necessidade do mal, de algo ruim, de sentimentos ruins. Ele dizia que o ódio era o maior poder e queria que o Asta o odiasse. Então o Dante, é claro, começa a fazer mal pro garoto. Ele começa a querer deixar Asta enlouquecido, Asta furioso, pra despertar o maior mal que já nasceu em seu coração. Mas claro que, conhecendo o garoto Dante Magia, a gente sabia que não seria fácil, que o Dante não conseguiria fazer nada com ele. Mas ele também percebeu isso. Quando o Dante notou que nem o machucado nele iria fazer diferença, ele passou a perseguir os companheiros de Asta. E pra mostrar a diferença do nível dos dois, e também pra tentar corromper o coração do garoto, ele usou Gauche como alvo. Dante, então, como a gente viu, gerou aquela espada gigante e depois disso atravessou o garoto ao meio, sim. Ele atacou o Gauche diretamente em um golpe verdadeiramente mortal e ninguém pôde fazer nada pra impedir. Asta entrou naquela forma absurda de poder demoníaco, mas isso já era tarde demais. Naquele ponto, o Gauche já havia sido atingido e o problema é que ninguém ali usava magias curativas, não tinha ninguém com poder de cura. A Grey usa magia de transformação e ela então não conseguiria fazer nada pra salvar o Gauche naquela situação. A Vanessa estava sem o Rogue, pois o Dante havia conseguido zerar a mana dela imediatamente, sim. A gente não sabe exatamente como ele fez isso, mas em um estalar de dedos, sem nem mesmo encostar na Vanessa, ele absorveu toda a sua mana, ele fez ela ficar sem mana nenhuma. Foi como se o Dante tivesse forçado a mana dela a desaparecer completamente junto a ela, o gatinho Rogue. Ou seja, o destino de Gauche não poderia ser mudado, não teria como ela salvar o Gauche. Naquele momento, o destino dele estava selado. E aí, a gente fica completamente confuso com o que vai acontecer a partir de agora. Pois a gente não sabe se o autor vai fazer um dos membros dos touros partir agora nessa situação no meio dessa batalha. A gente sabe que sim, eles estão propensos a isso, pois estão participando de uma guerra. Mas é difícil de acreditar que um dos maiores companheiros do Asta está passando por isso. Principalmente depois de ver a batalha contra Dante, onde o Gauche foi o estrategista para talvez aquele que fosse o golpe final. Gauche conseguiu muito rapidamente bolar um plano para tentar parar o Dante. Ele foi o primeiro a dizer que eles tinham que se arriscar para tentar vencer aquele inimigo ali para não deixar com que ele escapasse. Afinal, era ele a pessoa por trás de toda a guerra, por trás de toda a batalha, e por este motivo, se vencessem ele ali, a paz iria chegar. Ele também foi a pessoa que bolou aquele plano de ataque entre Asta e Gauche ao mesmo tempo. Uma magia, a magia do espelho, conjunta com a anti-magia para fazer um golpe sem rater em Dante, um golpe que ele não conseguisse desviar. Só que a gente viu que o Dante escapou. E agora, depois de todo esse sorso do Gauche, depois de ele ter praticamente se sacrificado para salvar todo mundo, a vida dele realmente está se esvaindo pouco a pouco. E a gente vê a necessidade de alguém aparecer ali para salvar todo mundo. Talvez o Finhal consiga fazer isso, pois a gente sabe que ele foi dar um rolê, mas também foi atrás do Yami. Então ele talvez possa voltar em algum momento, e como o Asta disse, como ele deu a entender alguns capítulos atrás, o Finhal está forte o suficiente para fazer várias e várias viagens. Ou seja, ele pode vir a sair para buscar ajuda, alguém que use magias médicas, magias de cura. Mas agora, neste momento, para salvar o Gauche, só resta ter esperança mesmo. Por fim, uma das dúvidas mais pedidas entre todas elas. Bem, depois que o Asta ativou aquela nova transformação demoníaca, depois que ele perdeu completamente o controle das suas emoções e caiu no ódio por alguns segundos, a gente viu que ele aparentemente ficou muito mais forte. A anti-magia tomou conta de uma área maior do seu corpo, nasceu mais uma Asta nele e tudo mais. E aí ficou a dúvida no ar. Será que o Asta chegou no mesmo nível do Dante naquele momento? E eu acredito que não. O primeiro ponto é que o Dante mesmo olhando para Asta ficou muito feliz. Ficou contente dele ter ativado aquela forma. Ou seja, ele esperava que o garoto ficasse mais forte. Ele realmente viu Asta ficando mais forte, mas ele vai se divertir naquela luta. E aí também até o ponto que eu estou gravando o vídeo. Neste momento, não lançou o capítulo 243 ainda, mas já saíram algumas imagens vazadas, alguns spoilers. E por mais que eu não consiga estar mostrando elas para vocês neste momento, a gente consegue ver através delas que está rolando uma luta bem incrível. Eles realmente estão lutando com poderes nunca vistos antes, mas o Dante está na vantagem a todo momento. Parece que ainda até este ponto o nível dele e do Asta estão a infinidade de distância uma da outra. Dante continua sendo ainda mais poderoso do que o garoto Dante Magia. E parece que o Asta ainda mesmo com essa evolução não vai ser páreo para lidar com ele. O que já se era de esperar, afinal o Dante é muito experiente usando o poder demoníaco e ele também é o rei de espades, aparentemente o mais poderoso da Creed. A gente também viu a confirmação de uma teoria aqui do canal. Eu disse que provavelmente o Dante se comunicava com o demônio, que ele conseguia falar com o demônio dele o tempo todo. E assim ele ficaria muito mais poderoso. Ele teria contato direto com esse monstro e por isso ele tinha tanto poder para usar. Dante e o demônio e possivelmente todos os membros da tríade lutavam em parceria. A gente acertou isso e como foi na teoria, bem, é claro que o Dante por ter contato com o demônio ele sabe muito bem como usar cada poderzinho que tem ali. Afinal ninguém é mais experiente que o usuário original, não é verdade? Isso também não faz acreditar que a mesma coisa pode vir acontecer com o Asta no futuro também. Mas isso a gente só tem que esperar mesmo para vir. E por hoje é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!